Menina veja só, eu já te expliquei Namorar é complicado, vamos ficar no balde Se veja bem, a gente combinou Que não ia se apaixonar e não ia falar de amor O combinado era esse, mas você tá me cobrando Fala que tá com saudade e o fogo vai aumentando Perdemos o controle, ganhamos intimidade O que era só um lance virou cumplicidade Seu corpo só quer o meu, sua boca só quer a minha Mesmo sabendo que eu não presto, você se vicia e pede todo dia Você pede todo dia, porque sei que sua cama O seu corpo só quer o meu, sua boca só quer a minha Mesmo sabendo que eu não presto, você se vicia e pede todo dia Você pede todo dia, porque sei que sua cama se me fica vazia Menina veja só, eu já te expliquei Namorar é complicado, vamos ficar no balde Se veja bem, a gente combinou Que não ia se apaixonar e não ia falar de amor O combinado era esse, mas você tá me cobrando Fala que tá com saudade e o fogo vai aumentando Perdemos o controle, ganhamos intimidade O que era só um lance virou cumplicidade Seu corpo só quer o meu, sua boca só quer a minha Mesmo sabendo que eu não presto, você se vicia e pede todo dia Você pede todo dia, porque sei que sua cama O seu corpo só quer o meu, sua boca só quer a minha Mesmo sabendo que eu não presto, você se vicia e pede todo dia Você pede todo dia, porque sei que sua cama se me fica vazia Quem é sacanão? É por isso que eu dei que é aula de swing Joga pra cima, vai Sou eu Abre quem estouro, abre quem estouro Online for me Cheia de marra essa menina E só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou seu professor Diz que é pendada, que só relaxa Quando acende, faz somaça Eu tô sedendo, ela é sedenta Não demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Quenta, 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 quenta Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você E tentou me enganar Não quer maçarar Tu pagou pra ver Que dó de você Cheia de marra essa menina E só porque não me provou E só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Tão demorou Não demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Quenta, 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 quenta E tentou me enganar E tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você E tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Isso é Rafael Sacanão Verão 2017 Joga pra cima Se é pela do Napa Cachaça, bandeira branca Bora, Davi Armas em Paraíba Abraça meu parceiro David do Facebook É Sacanão Alguém Que dó Foi lá no baile Que ela passou E como sempre Todo mundo olhou Foi lá no baile Que aconteceu Ela parou E me chamou Chamou Ô novinha Ô novinha Você é tudo de bom Tua boquinha Tua boquinha E me marcou com batom Ô novinha Ô novinha Você é tudo de bom Tua boquinha Tua boquinha E me marcou com batom Isso aí vai Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão No chão No chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão No chão No chão Se é sacana Eu vou tocar em paredão Se é repertório novo Foi lá no chão Foi lá no baile Que ela passou E como sempre Todo mundo olhou Foi lá no baile E aconteceu Ela parou E me chamou 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 Ó novinha Ó novinha Ó novinha Tá novinha Tua boquinha, tua boquinha e me manco com batom Ô nobinha, ô nobinha, você é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha e me manco com batom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão, no chão, no chão Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão, no chão, no chão Sucesso, sucesso novo aí É uma toca no paredão Serra o pão, saca o nome, barulho Sucesso! Essa nobinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela agacha com a bunda no chão Quando ela joga o bumbu no chão Chão, chão, chão Quando ela mete com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela agacha com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, foque com essa mica Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, foque com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela agacha com a bunda no chão Quando ela joga o bumbum no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela agacha com a bunda no chão Quando ela joga o bumbum no chão Capricha minha banda Um, dois, cinco, um, dois Dançando, dançando Cê não vai ao saco não O parceiro é vindo do promoções Olha o swing da minha banda, ei Joga pra cima e isso é sucesso, sacanão Eu vou falar um sacanão Sou eu Essa é a Pela Tena Batera, uma bonita Sucesso é dessa vez, é sucesso nosso, ei Vamos cantar, vamos curtir Olha aqui, hoje eu tô na beca, acheta a samba da lação Nada de rei do camarote, sou o rei do paredão A casa tá liberada, todo mundo confirmou É na casa de praia que eu desmantê-lo como sou Bebendo, parrando, a noite inteira Nesse férias que vai desfecha terça-feira E não tem problema de ficar um pouco mais Depois já desça, eu quero é beber mais É dessa vez que eu fico bebo Bebo de mantelado, muito chapado E ainda eu quero mais É dessa vez que eu fico bebo É dessa vez que eu fico bebo Na liberada, todo mundo confirmou É na casa de praia que eu desmantê-lo como sou E ainda eu quero mais É dessa vez que eu fico bebo De mantelado, muito chapado E ainda eu quero mais É dessa vez que eu fico bebo É dessa vez que eu fico bebo De mantelado, muito chapado E ainda eu quero mais Eu vou ficar solteiro desse carnaval Depois a gente também vai ficar tudo normal Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois a gente também vai ficar tudo normal Se é sacana ou ouvindo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Olha que esse carnaval eu não perco por nada Vou dar um balão na minha namorada Serão cinco dias de pura emoção Célula desligado sem preocupação Tá pensando que vai me enganar Fica bem Se você sair com seus amigos Eu saio também Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois a gente pode Vai ficar tudo normal Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois a gente pode Vai ficar tudo normal Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois a gente pode Vai ficar tudo normal Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Pois agindo e bota aí, vai pegar tudo normal O nome dela é Martinha Para sacanão Olha a pegada, olha o suíca aí Solteiro no carnaval, pra recordar, hein? Aí sim Olha aqui esse carnaval, eu não perco por nada Vou dar um balão na minha namorada Seram cinco dias de pura emoção Célula desligada Canta Martinha, canta, vai Tá pensando que vai me enganar Enganador, viu sacanão E se você sair com seus amigos Eu saio também Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois agindo e bota e vai ficar tudo normal Depois agindo e bota e vai ficar tudo normal Eu vou ficar solteiro nesse carnaval Depois agindo e bota e vai ficar tudo normal Serra vai ao sacanão, o nome dela é Martinha A cantora que você respeita, pois é pela Solteiro no carnaval, com certeza, esse é a música do verão E o forte não, e aqui é o sacanão Valeu, valeu, valeu Martinha Serra vai ao sacanão, o vivaço Esse é o meu repertório novo, sucesso Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular, mandei uma mensagem, chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, vejo a noite a comparecer Meus amigos deram risada, sacanão, logo você, logo você Joga pra cima minha banda, vai! Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Joga pra cima do vento, tecla do documento É sacanão, o viva aí Conecte, promovor da internet Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção Peguei meu celular, entrei no WhatsApp e chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê, vejo a noite a comparecer Meus amigos deram risada, ô sacanão, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, bebê, com minha galera Fui, partiu, bebê, com minha galera Domingo de Carnaval, bem sacanão, não vai dar traição Eu uso o aranjo e mamanguap Bebê vale Eu tô na media.com.br, encablosos.com Vamos lá informar minha amiga Ana Paula Eu não tô nem aí, zero preocupação Valendo menos, nem menos que o tostão Eu não quero saber, hoje vai ser da bravo Secando o litro, enchendo o copo É hoje que eu me acabo Com meus amigos, sair pra beber, fazer o quê? Se já virou rotina, todo fim de semana Saí pra beber, até esquecer, não vou parar Não vou parar, não vou parar de ir pra curtição Fazer o quê? Se já virou rotina, todo fim de semana Saí pra beber, até esquecer, não vou parar Não vou parar, não vou parar Sexta, sábado e domingo, final de semana Feriado é cana, 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 blá, blá, blá Olha que eu não tô nem aí, zero preocupação Valendo menos, nem menos que o tostão Eu não quero saber, hoje vai ser da bravo Secando o litro, enchendo o copo É hoje que eu não tô nem aí, zero preocupação Valendo menos, nem menos que o tostão Eu não quero saber, hoje vai ser da bravo Secando o litro, enchendo o copo É hoje que eu me acabo Tô valendo nem um centavo Aumento o cheque, lápis, é sucesso nosso Zero preocupação Com meus amigos, sai pra beber Fazer o quê? Olha se já virou rotina, todo fim de semana Saí pra beber, até esquecer Não vou parar Não vou parar, não vou parar De ir pra curtição Olha fazer o quê? Se já virou rotina, todo fim de semana Saí pra beber, até esquecer Não vou parar Não vou parar, não vou parar Sexta, sábado e domingo, final de semana Feriado é cana, 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 blá, blá, blá Olha que eu não tô nem aí, zero preocupação Valendo menos, nem menos que o tostão Eu não quero saber, hoje vai ser da bravo Secando o litro, enchendo o copo É hoje que eu não tô nem aí, zero preocupação Valendo menos, nem menos que o tostão Eu não quero saber, hoje vai ser da bravo Secando o litro, enchendo o copo É hoje que eu me acabo Tô valendo nem um centavo Aumento o cheque, lápis, não do menos, aí vai Sherlock, encheu de gravando tudo ao vivo Online, formando Vai dar pra acessar a galera do Arinho Vaqueiro Tchê, 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 tchê Zero preocupação Sucesso sacanando pra você E já tentei todas as formas de encontrar alguém Que me fizesse bem Mas as que eu encontrei Só me fizeram sofrer Por isso voltei a ser Eu vivo solteiro, mas não tô sozinho É melhor viver largado bebendo do que ser iludido Tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso Eu vivo na farra, tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso Eu vivo na farra, tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso, eu vivo na farra Tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso, eu vivo na farra Eu já tentei todas as formas de encontrar alguém Que me fizesse bem Mas as que eu encontrei, só me fizeram sofrer Por isso voltei a dizer Eu vivo solteiro, mas não tô sozinho É melhor viver vargado bebendo do que ser iludido Tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso, eu vivo na farra Tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso, eu vivo na farra Tô quase namorando, só falta namorada Enquanto isso, eu vivo na farra Pra tu, 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 Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade saiu do meu peito Ou alguém viu puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando E eu já tô na sede com a dose me deitado a ser gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Eu vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade saiu do meu peito Ou alguém viu puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando E eu já tô na sede com a dose me deitado a ser gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Eu tava quieto ali Foi quando eu te vi na minha frente Toda sexo envolvente, não parei de curtir DJ tocando esse som, você mexendo loucamente Aí você me olhou, percebeu e abusou Sensualizando do seu jeito diferente O som não pode parar, deixa essa mina dançar Perdendo a linha no solinho, ela preme Ela mexendo vai, vai, vai Enlouquecendo vai, vai, vai Tô te querendo vai, vai, vai Rebolando pra mim ao som do solinho Ela mexendo vai, vai, vai Enlouquecendo vai, vai, vai Tô te querendo vai, vai, vai Rebolando pra mim ao som do solinho Eu tava quieto ali Foi quando eu te vi na minha frente Toda sexo envolvente, não parei de curtir DJ tocando esse som, você mexendo loucamente Aí você me olhou, percebeu e abusou Sensualizando do seu jeito diferente O som não pode parar, deixa essa mina dançar Perdendo a linha no solinho, ela preme Ela mexendo vai, vai, vai Enlouquecendo vai, vai, vai Rebolando pra mim ao som do solinho Parceria Horrores, sucesso do Imperador Serrapa é o saco do novo invasor Xeloque estilo gravando tudo ao vivo Estilo capa louca Ticatu, 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 ticatu Salve o sacanão Meus parceiros é Luiz e é Roberto Luiz Sacanas Em plena terça-feira e eu já tô louco por ela Não posso ver no bar, eu já quero uma gela A minha mãe falou Eu tô perdido mesmo E chega quarta-feira e eu já tô daquele jeito Na quinta acordo cedo, mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio pra ver que hora eu saio Na sexta é diversão e a farra confirmada Vou pegar a joguinha, vou curtir minha balada Chega o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Chega o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Chega o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Bora beber álcool Chega o fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool Em plena terça-feira e eu já tô louco por ela Não posso ver no bar, eu já quero tomar gel A minha mãe falou, eu tô perdido mesmo E chega quarta-feira e eu já tô daquele jeito Na quinta acordo cedo, mais um dia de trabalho Eu olho pro relógio pra ver que hora eu saio Na sexta é diversão, é a farra confirmada Vou pegar a jovinha, boto o chivinho e a balada Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool, bora beber álcool Chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool, bora beber álcool Chegou fim de semana, tá louquinho no automático Bora beber álcool, isso aí vai Olha, chegou fim de semana e eu já tô no automático Bora beber álcool, bora beber álcool E tinho do açúcar no bom, você é Rafael Sacanão Sábado de carnaval tem Sacanão e Praia de Campina Sacanão Beber vale, acesse Prato, 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 prato Eu sou da Praça Penana Repertório novo pra você Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora do sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu em você E quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora e quando é pra acontecer Detendi a lugar e tem hora Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu em você E quer que eu faça um café ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora e quando é pra acontecer Detendi a lugar e tem hora Eu disse que é, que eu passa um café Ou passa minha vida, se encaixar na sua Aqui mesmo na rua, era pra ser agora E quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora Reginaldo Cantações Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita, nunca acreditei em amor Na primeira vista, até você aparecer Do nada, ia arrancar minha cachaça Com seu beijo de vagão, até você aparecer Do nada, quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia Quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora só sou meteria Só eu e ela, quem diria O cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de vagão, até você aparecer do nada Quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família O cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia Quem me viu, quem me viu, quem me viu, se visse hoje não acreditaria Quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, quem me viu, quem me viu, quem me viu, se visse hoje não acreditaria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora só sou meteria Só eu e ela, quem diria O cachaceiro virou homem de família Tá vendo essa menina aí? Eu já peguei Se vacilar eu pego ela outra vez Tá vendo essa menina aí? Eu já peguei Se vacilar eu pego ela outra vez Comigo é assim É na repetição Minhas meninas são bem mais que coleção Se quer me ter de novo Não tem problema Liga pra mim que a gente marca um esquema Olha o swing da minha banda Uma aula de sonhos pra você Essa cama E figurinha repetida Não completa algo Mas serve de feixe pra montar no seu amarelo Figurinha repetida Completa algo Mas serve de feixe pra montar no seu armário Figurinha repetida Não completa algo E serve de feixe pra montar no seu armário E serve de feixe pra montar no seu armário Isso é Rafael Sacanão Online informei a marca que me veste Armazém Paraíba Conecte provedor da internet Facebook Os patrocinadores oficiais do Sacanão Olha com essa menina Olha com essa menina aí Eu já peguei Se vacilar eu pego ela Outra vez Também deixa a menina aí Eu já peguei Se vacilar eu pego ela Olha comigo é assim Minhas meninas Minhas meninas são É mais que coração Se quer me ter de novo Não tem problema Liga pra mim Que a gente marca um esquema E figurinha repetida Não completa algo Mas serve de feixe pra montar no seu armário Figurinha repetida Oi, Felipe Mas serve de feixe pra montar no seu armário Figurinha repetida Não completa algo Olha o swing aí E figurinha repetida Não completa algo Mas serve de feixe pra montar no seu armário Olha o solinho do verão Aê Cê rapa é o sacanão Equipe web, rádio, super mix E pessoal bacana também junto comigo Cê sacanão ao vivo no verão Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima e grita Oh, oh Joga a mão pra cima e quebra Uma tonelada de swing pra você Ha, 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 ha Rafael, o sacanão Olha o solinho Joga a mão pra cima e grita Oh, oh Joga a mão pra cima e grita Oh, oh E ao som do paredão Novinha vem dançar Balanço o popuzão E deixa o grave balançar Prepara novinha, solta o paredão e começa a dançar Quando ela desce, a cacinha aparece Não para, não para, não para, não pá Quando ela desce, a cacinha aparece Novinha não para, pode balançar Sucesso do Brasil Se essa cana não ouvi, vai Batute, catute E ao som do paredão Olha a novinha, vem dançar Balança o popozão E deixa os graves balançar Prepara a novinha, solta o paredão e começa a dançar Pa, 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 pa Quando ela desce, a cacinha aparece Novinha não para, pode balançar Pa, 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 pa Eu vivo Cerra o meu saco não E não me dá um uniforme Conecte, propanho da internet Facebook Bate na caixa, sacanada Turra, 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 ru Sou o rei de satanã Que bom Joga pra cima O sacanão está trazendo A nova revolução Bota, tchau, mão no joelho E bate como o mu no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar a galerinha Pro solinho da sacanagem Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Xelok, chão, gravando tudo E dançando também Cerra o meu sacanão Olha o swing da minha banda O Lai de Forré A marca que me veste O sacanão está trazendo A nova revolução Bota, tchau, mão no joelho E bate como o mu no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar a galerinha Pro solinho da sacanagem O sacanão está trazendo A nova revolução Bota, tchau, mão no joelho E bate como o mu no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar a galerinha Pro solinho da sacanagem Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Chão, 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 chão As jovinhas vão no chão Meu parceiro petróleo Equipe primo rico Equipidão do Nunes a pé junto comigo Forte em gráfica Que tio do assunto no bom, vai tio Esse é o rapaz sacanão Parepinha da cachorra Palme sacanão Pra tu, pra tu, pra tu